E aí gente, trazendo para vocês informações da noite pessoal, aqui na cidade de Joaquim Gomes. Muita chuva, momento exato, muita chuva, olha só. Resolvi aqui gravar para vocês aqui, no canal Jornal do Povo, esse momento pesado pessoal, muita chuva, muita chuva mesmo de previsão para a noite toda. Com certeza, se chover agora a noite toda, inteira, o nosso rio Camaragibe vai voltar a transbordar. Olha só o pessoal, a noite. Mandando sal aí para o nosso amigo, o Alisson, produto de limpeza. O Alisson pessoal, produto de limpeza, ele tem um canal aí, Maceió, que fala de produtos. Ele trabalha com produtos e fala de produtos. O canal dele é oficialmente para mostrar produtos de limpeza e falar geralmente de produtos de limpeza. Segue aí o canal do Alisson, produto de limpeza pessoal. Gente boa. É isso aí galera, olha só, muita chuva aqui. Estou aqui diretamente na rua, 25 de agosto. Resolvi aqui filmar para vocês essa bela chuva. Para ficar registrado aí, em nosso canal Jornal do Povo. Da cidade de Joaquim Gomes, Alagoas. Sempre aí atualizando as informações em tempo real. E aí pessoal. Aí para toda a galera do Mato Grosso, do Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, a todos que vêm aí conectado aqui em nosso canal, esperando sempre as notícias. Aparecer na telinha do smartphone. As notícias de Joaquim Gomes. Jornal do Povo, mostrando aqui sempre as fortes chuvas da zona da Mata Alagoana. Nossa Joaquim Gomes. Às Maravilhas Alagoas. Recebendo sempre fortes chuvas. As benções de Deus. As maravilhas da natureza. É isso aí pessoal Fiquei conectado Mais informações A qualquer momento Amanhã nós vamos voltar A registrar os rios Que rodeiam a nossa cidade Então é isso aí pessoal Se inscreve Comente De qual estado vocês estão assistindo esse vídeo Da qual cidade E um abraço A toda a galera E aí 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 E aí